Ela vai concluir com os nomes que virão do Governente, para a partir da manhã começar a trabalhar em harmonia a equipe de transição nossa, junto com a equipe de transição da governadora Anadol da Cianinha. A empresa vai receber, então você vai receber uma cópia. Na realidade a equipe de transição é formada de um decreto, onde o Governo do Estado estabelece as diretrizes da transição, que são diretrizes já, vamos dizer assim, embasadas por orientações dos órgãos de controle e, na realidade, a equipe de transição do Governo são todos os secretários, porque todos estarão em contato com o grupo, as pessoas que foram indicadas pelo futuro Governador, com o Governador eleito, para que haja esse trabalho em perfeita harmonia, com muita transparência, de forma a que eles possam tomar conhecimento do que está em andamento, das obras que estão andando, das ações que existem, de programas importantes, como vocês sabem, do RN Sustentado, o Banco Mundial, o SANE-ARN, enfim, de todas as escolas que estão em construção, reformando, tudo o que está acontecendo, para que já a partir de janeiro o Governador possa trabalhar com tranquilidade, avançar, realizar, que é o que nós desejamos, que tenha sucesso na sua administração. e também informar que vai funcionar aqui, na Escola do Governo. Sim, exatamente. A governadora disponibilizou aqui do lado, os prédios aqui, amanhã vamos já, para estar lá, na Escola do Governo, e vamos, a partir da manhã, iniciar o trabalho e o vice-governador Fábio Dantas será o coordenador dessa equipe de transição. A gente teve acesso à lista, governador, só queria saber quais são os focos principais, alguma secretaria que o senhor tem interesse em se interar sobre os projetos, a governadora citou o RN Sustentável, o SANE-AR, em alguma área, a folha. O principal, o importante é colher todos os dados para que possamos elaborar projetos novos, para não perder tempo, e a partir de janeiro, quando o governo começar, já temos projetos para apresentar em Brasília. Robson, o senhor confirma o convite a Cipriano Maia e a Virgínia Ferreira para integrar sua equipe de governo? Não houve convite a ninguém até agora, ninguém, não houve nenhum convite para a equipe de governo, a não ser para a equipe de transição. Governador, o que é a escolha do Fábio Dantas para capitanear esse momento? O vice-governador é uma pessoa de muita habilidade, é advogado, é meu parceiro, apostou nessa caminhada conosco, ele disponibilizou, eu vou cuidar de outra área, que é a área de planejamento, de preparar projetos, nos dividimos, eu vou cuidar já de formatar projetos em Brasília, o que iremos plantear a partir de janeiro e ele vai cuidar da equipe de transição. Então, é um trabalho em harmonia, é um trabalho conjunto e quero aqui agradecer de público o total apoio e a cooperação do governo Rosalba. que tem sido um governo que tem dado toda a colaboração, disponibilizou toda a sua equipe e faz uma transição em total harmonia. Eu queria só aqui para concluir, deixar bem claro, para que vocês entendam, a equipe de transição, para que haja essa harmonia, todo esse trabalho seja em tão curto tempo, porque em curto tempo nós temos que repassar todos os dados, todos os questionamentos, dúvidas que porventura a comissão tenha para que os secretários possam apresentar a sua relatória. e a nível do governo, essa coordenação é feita na Casa Civil, a Casa Civil coordena, o representante da equipe é o vice-governador, vai funcionar na Escola do Governo, a partir de amanhã, nós já vamos pela manhã fazer uma visita, para que possa definir qual é a área, deixar toda a estrutura pronta, para que essa semana eles já estejam trabalhando.